Fala pessoal, até que enfim voltamos. Pós pandemia, a gente teve que ficar necessariamente um pouco, um tempinho afastado aí das gravações, derivados da correria, mas enfim, vamos lá. É o seguinte, vamos retomar aqui os vídeos, tá? Hoje vai ser um vídeo de Mitsubishi, não vai ser de Granvitara, se usou, que bom, enfim. Mas é um assunto muito bacana, que deixa muita gente muito louca, muito doida mesmo. Fica, ai meu Deus, isso aqui sempre deve ficar piscando a luz aqui, é o engate do 4x4, tá? Nesse caso aqui, a gente está usando o Mapageiro Full, tá? Onde a gente, aliás, diga-se de passagem, eu bati cabeça aqui até chegar no problema. Depois, ao longo do vídeo, provavelmente até na segunda série aí, vocês, eu acho pouco provável que tenha uma parte só, porque vai ficar extenso o vídeo. Enfim, é o Mapageiro Full 2012, motor diesel 3.2, tá? A gente está tendo um problema aqui, na leitura do scanner, de que ele está acusando sempre as solenoses dianteiros, as eletroválvulas e tal. Então, enfim, a gente vai dar, só dando início, tá bom? De todos os procedimentos que fizemos aqui, em relação a essa parte de engate, de tração, principalmente considerando todos os switches, que a gente chama de switch, que é o nome certo, correto, né? Digamos assim, em inglês. A gente chama de cebolinha, né? Aquele dispositivo que liga e desliga, tá bom? Então, na caixa de transferência são cinco desse carro, no diferencial dianteiro é uma. E tem mais duas eletroválvulas e a gente vai ensinar para vocês, de verdade, como é que funciona todo esse circuito, que é extremamente intercambiável para a maioria da linha Mitsubishi. A linha Mitsubishi, ela tem um conceito muito bacana, por um lado, que é assim, se tudo der errado, se tudo der errado, você não fica sem o 4x4. Então, para você manter o carro em 2x4, o sistema é ativado. Vocês vão entender isso mais para frente aqui, ao longo do vídeo, tá bom? Eu vou começar a explicar uma série de coisas. Eu espero que vocês gostem. Eu, particularmente, procurei um monte de vídeo referente ao assunto e, infelizmente, não encontrei o material que eu pretendo passar para vocês. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos começar com os vídeos aí. Território Automotivo de volta, vamos lá. Fala, pessoal, tudo bem? Pajero Full, 2013, três portas. 2012, aliás. Três portas, tá? O que que está acontecendo aqui? A gente está tendo um problema, o código C1457, se eu não me engano, já já eu confirmo isso para vocês, tá bom? Funciona da seguinte maneira, nesse modelo de Pajero Full, tá? A gente já tivemos problemas lá, vamos chamar isso aqui de suíte, tá bom? O pessoal aqui no Brasil chama de cebolinho, tá bom? Isso aqui é o diferencial adianteiro, tá bom? Na caixa de transferência, esse suítezinho aqui, são cinco, tá? Depois eu vou explicar a função de cada um deles. Todos nesse carro estavam dando problema, a gente revisou todos, um deles realmente deu problema, não teve jeito lá na caixa de transferência lá atrás, tá bom? Tivemos que fazer a substituição e mesmo aí depois o problema no scanner parou de dar lá na parte da caixa de transferência e começou a reclamar não desse suíte aqui, tá? Até porque o bottle não sabe o que que é o defeito, se é o suíte ou se é... ou se são os solenoides de controle do engate desse setor aqui. O que que é esse setor aqui? Então assim, funciona da seguinte maneira, na Pajero Full, essa área aqui ó, é chamada de Free Well Rub. Funciona da seguinte maneira, esse aqui é um eixo que tá lá pra dentro, tá? Ele tem um ressalto onde ele aplica a pressão, quer dizer, a ponta, tem uma ponta, né? Esse suítezinho tem uma ponta, tá bom? Se ele tiver numa posição ele fica desligado, se tiver numa outra posição ele fica ligado e manda essa informação pro ECM do 4x4. O ECM é o controle eletrônico, a caixinha de controle eletrônico, desculpa a tremida aí. Então é o seguinte, aqui basicamente o que que é? Um atuador pneumático, tá? Com duas linhas de vácuo, uma aqui e uma aqui. Então assim, a gente tem aqui, são duas câmeras, uma câmera de vácuo pra cá e uma câmera de vácuo pra cá, aonde você articula pra cá ou pra lá, tá bom? Sendo que tem uma mola já previamente, a gente vai analisar isso já já, tem uma mola interna que tende a manter ele sempre numa posição. Aqui, eu botei essa tirepia aqui, né? Forca gato, depende de cada posição onde o pessoal fala, no país, mas vejam, percebam o nível de corrosão que tá aqui no eixo, então o eixo não tá mexendo, tá? A gente acabou de fazer um teste aqui com vácuo, a gente vai aplicando vácuo, chega entortar o suporte, esse eixo não vem pra cá, chega entortar o suporte pro outro lado, quando aplicado o vácuo aqui ele puxa pra cá, quando aplicado o vácuo aqui ele puxa pro outro lado e esse eixo não se move, tá? E ele tá na posição de engatado, sabe como é que eu sei? Simples, por exemplo, se tivesse na posição de desengatado, eu ao rotacionar esta roda, o eixo cardan não rotacionaria, tá? Como a gente tá com esse protetor intermediário, que era só pra fazer uma análise, eu vou tentar focar aqui ó, tá? Vocês vão ver agora uma peça girando lá ó, tá vendo ali ó, girando? Aquilo lá é o acoplamento do cardan dianteiro, vejam que eu estou girando a roda, tá bom? Independente de qualquer vácuo que eu ponha, o cardan sempre tá girando, quer dizer, ele não tá desconectando, que se tivesse desconectado aqui dentro, esse switch já teria passado a deformação e não estaria me dando problema no painel lá, que fica piscando a luz do bloquê do diferencial central, no caso da Pajero Full, tá bom? Que tem um módulo específico de controle, diferente um pouco da, por exemplo, da Pajero TR4. Os sistemas são parecidos, mas a TR4 não tem o módulo eletrônico de controle. Agora que eu tô com a luz ligada aqui ó, perceba, olha o estado que tá de corrosão aqui, tá vendo? Então a gente vai fazer o que agora? Vamos remover esse atuador, tá? Fazer um teste separado dele e depois a gente vai tentar fazer o desemperramento desse eixo aqui no mesmo lugar, só ver se é possível. Caso não seja possível, a gente infelizmente vai ter que remover o diferencial adianteiro pra fazer uma limpeza específica aqui nessa articulação toda, pra fazer com que isso volte a articular naturalmente. Detalhe, a coifa estava extremamente bem fixada, tá bom? Não tem rasgo nenhum, vocês podem ver que dentro dela não tem sujeira nenhuma. Quer dizer, e é uma coisa, uma peça que fica muito baixa, principalmente pra quem anda na areia, etc e tal, ou até lama, aliás, que é pra usar, né? 4x4 é pra usar. Enfim, achamos o defeito aqui, um defeito que tá tirando o nosso juízo aqui, mas achamos o defeito. Essa membrana aqui, a fixação dela em relação ao diferencial é diferente do TR4, diferente de Pajero, diferente de L200, tá? Eu, pra ser bem honesto, não me lembro exatamente qual que é compatível com qual, tá? Eu tenho uma certa especialização em Mitsubishi, mas não há níveis de guardar de cabeça os códigos de cada uma. Então, essa daqui, ela tem dois parafusos de fixação somente aqui na frente, tá? O resto, ela é inteira flutuante, tá bom? É coisa que, por exemplo, a TR4 é um parafuso de fixação à frente e um atrás do eixo, mas é porque a disposição do cárter e do motor é completamente diferente, evidentemente, é uma membrana diferente pra cada modelo, tá bom? Antes de mais nada, a gente vai tirar essa cápsula, eu vou soltar as duas mangueiras de vácuo, tanto desse lado quanto esse, pra puxar, não adianta puxar, empurra primeiro, aí depois sim, você puxa, sai fácil. Ó, eu não tinha mexido nela, só, empurrou, você empurra pra dentro, você descola a mangueira, puxou pra trás, ela desacopla. Eu acho que se você, é interessante anotar, mas se não tiver nada transformado, é notável, tá? Aqui eu acho que é de risco amarelo, essa de, não dá pra ver mais, mas é notável o posicionamento, tá? E elas estão corretas aqui, nesse caso. A gente vai fazer a seguinte coisa, esse daqui, ó, tá? Imagina o tejido, dá pra ver, é um, é uma lâmina, como se fosse uma meia cunha, tá bom? Ela só sai pra segurar o pino que faz a junção de um para com o outro, tá? Eu sou meio ogro, então já tô abrindo na unha mesmo, ó, eu puxei essa capinha pra cá, ó, tá vendo? Ela até tem um, vou passar aqui na mão, ela tem um furinho aqui, mas é mais por conta de alinhamento, tá bom? Antes de tentar tirar aqui, tem um pino, que é o que ela segura, o pino que faz a junção desse eixo com esse. Com esses dois parafusos aqui, vamos tirar aqui agora, tá? Aliviar a tensão da suposta mola que tá aqui dentro, que é uma suposta não, a mola, depois só tirar um pino desse aqui, isso aqui é um pino tipo cabeça de prego, tá? Ele tem um, uma cabeça parecida da cor de prego, basta puxar ele depois sem tensões e a gente vai tirar, vai sacar isso aqui fora, vamos testar fora e aqui, esse eixo aqui, ó, que é o que a gente vai tentar desemperrar, que na verdade não é muito justo. Antes de tentar fazer a movimentação dele, é importante que a gente deixe ele bem limpo, bem limpo mesmo, pra que ele notar aqui o retentor. Pode ver que não há nenhum tipo de vazamento, até porque não houve locomoção do eixo, né? de maneira axial.